olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortuna vídeo de hoje a gente vai bater uma canequinha de porcelana muita gente já sabe como é que faz, mas faz muito tempo que a gente não faz um vídeo sobre caneca e muita gente nova entrou no canal, vamos fazer aí um vídeo mostrando como bate uma caneca de porcelana dá uma aula completa, qual tipo de material que você escolhe, como é que você consegue uma qualidade perfeita fazendo essa caneca, normalmente a gente dá avisos, hoje a gente vai gravar direto ao assunto hoje não tem aviso, vamos lá, estou com o braço meio troncho porque eu fiz uma cirurgia semana passada então ainda estou me recuperando, está meio depilado ainda, mas está funcionando, vamos lá pontos importantes para quem quer conseguir fazer uma caneca perfeita não existe mágica, é muito simples de conseguir esse tipo de produto, esse tipo de produto final primeira coisa, uma boa caneca, escolha uma boa caneca nota o seguinte, essa caneca não foi personalizada ainda, olha o brilho dela então uma boa caneca vai fazer muita diferença no produto final, muita segundo ponto, um bom papel, aqui ele está usando papel ravi fundo azul porque eu preciso de um bom papel? para ele transferir o máximo de tinta possível quanto mais tinta eu transfiro, melhor a qualidade da minha imagem então um papel comum, ele normalmente vai roubar boa parte da tinta um papel tratado para sublimação, que é próprio para sublimação ele vai transferir o máximo de tinta possível, quanto mais tinta eu transfiro mais fidelidade de cor eu tenho, mais qualidade eu consigo terceiro ponto, tinta, eu estou usando aqui tinta da fortuna com perfil de cores específica para esse tipo de impressora que eu estou utilizando eu utilizei aqui uma Epson L3110 então, o que acontece? estou usando uma tinta com perfil específico para aquela impressora e para esse papel porque o perfil de cores, ele é um conjunto, ele é uma receita de bolo a gente já falou sobre ele no canal, se você quer mais informações sobre o perfil procura aí no nosso canal que tem um vídeo falando bem aprofundado sobre o perfil mas basicamente é uma receita de bolo que vai, você fazendo com essa tinta, com essa impressora com esse papel, vai trabalhar na seguinte forma para poder chegar na qualidade final então essa receita, esse perfil vai para dentro da sua impressora e ela vai saber quanto de vermelho ela joga, quanto de preto ela joga, quanto de azul, quanto de amarelo para poder conseguir a cor perfeita então se você altera o papel, ou altera a tinta, ou altera a impressora o perfil não perde funcionalidade, tá? então estou usando aqui, perfil de cores da fortuna tinta, fortuna e sublimação papel sublimático fundo azul e aí eu vou para a máquina, tá? a máquina também tem um papel importantíssimo nesse processo de personalização aqui, ó, nossas prensas elas são tipo A então ela tem ao invés de ser um arame ela é uma chapa, ó tem uma distribuição muito mais uniforme da temperatura então você vai ter uma ponta, outra, em todas as pontas em todo o perímetro da manta a temperatura vai estar igual não vai ter um ponto que vai estar aquecendo mais do que o outro vamos preparar aqui a caneca basicamente vou pegar o papel tamanho da arte aqui eu fiz ela 10x19 10 de altura, 19 de comprimento algumas pessoas colocam 20, eu não gosto eu coloquei aqui o tamanho 10x19 vou posicionar aqui, ó o papel já está quase do tamanho da caneca vou usar aqui fita térmica não vou usar durex, por quê? porque o durex quando ele for para a máquina ele vai derreter a fita térmica ela é uma fita que ela suporta até 300 graus na máquina ela vai só até 200 então ela está trabalhando bem abaixo da temperatura que ela suporta então ela não deixa grude não deixa nenhum resíduo para a máquina programei 200 graus 3 minutos aqui são 180 segundos a máquina já está quente uma variação de 4, 5 graus para mais ou para menos não vai fazer diferença a pressão aqui não precisa muito a pressão basicamente é uma pressão média como é que eu verifico? eu olho aqui as bordas se ela estiver dobrada demais é porque está com excesso de pressão aí você diminui a pressão não precisa muito a pressão uma dica importante é faça a regulagem da pressão depois que a máquina está quente você liga a máquina deixa ela atingir 200 graus chegou aos 200 graus aí você vem com a canequinha aqui e vai fazer a regulagem da pressão para mais ou para menos ficou na pressão ideal a pressão é só o suficiente para a caneca não correr não precisa de muita pressão se você dá pressão demais a vida útil da manta cai bastante porque você começa a forçar a mano no caso aqui eu estou utilizando a pressa de canecas que a gente vende aqui na loja essa máquina você tem a opção de trabalhar com ela com uma manta ou com duas ela com uma manta ela vem com essa manta padrão que é para a caneca e com duas mantas a segunda manta ela vem para fazer o squeeze vou pegar aqui o squeeze e vou pegar aqui a caneca porque o squeeze porque o squeeze ele é bem menor do que a caneca então se eu for fazer squeeze com essa manta o que vai acontecer eu vou ter que jogar a pressão para o máximo para poder conseguir dar pressão no squeeze o que é que eu vou aquasionar quanto mais eu dobro mais rápido eu vou torar a resistência aqui então por isso que é indicado você ter uma máquina com duas mantas uma mais curta para fazer squeeze fazer cofres materiais que tem uma circunferência reduzida em relação à caneca e aí a manta padrão para você fazer a caneca porque aí você não precisa dar muita pressão olha aqui a regulagem como a manta é própria para a caneca eu praticamente não dei pressão nenhuma é muito pouco aqui esse parafuso sai quase um dedo para fora então quase nada eu mexi aqui na regulagem se eu fosse fazer aqui um squeeze com essa mesma manta eu teria que dar pressão aqui jogar o parafuso quase no limite e aí eu estou forçando e diminuindo a vida útil dessa manta essa manta ela vai ter uma vida útil desse tipo aqui de 2 mil aplicações se você usar corretamente pode até passar nisso alguns clientes já conseguindo 3 mil canecas com uma única manta então quando você compra a caneca e compra a máquina é a mesma coisa vai ter tipo A tipo B do mesmo jeito que tem caneca boa e tem caneca mais ou menos também tem manta boa e manta mais ou menos a gente fala bem aprofundado desse assunto no nosso curso de sublimação que está aí gratuito no nosso canal se você é seguidor do canal entra lá na playlist vai ter curso de sublimação e vai ter lá 4, 5 aulas completas de sublimação mostrando e falando bem aprofundadamente sobre o assunto está chegando aqui o tempo removo note o seguinte a minha arte ela não é borda a borda não é uma arte cheia tá se fosse uma arte cheia que ela chegasse até a borda inferior o que é que seria recomendado eu vim aqui e bater mais 15, 20 segundos 30 segundos por quê? porque o fundo da caneca ele é muito mais tem muito mais porcelana para eu aquecer do que a parte de cima tá então aqui tem muito menos porcelana do que aqui embaixo aqui demanda mais um pouco de tempo então sempre que você vai fazer a caneca quando a caneca a arte é cheia você verifica aqui na borda porque se é aqui que é o limite da manta certo a gente tem o limite da manta que é essa pontinha aqui e no ponto que tem mais porcelana a impressão ficou perfeita todo o resto vai ficar então a dica é sempre faça uma olhadinha aqui eu não vou olhar aqui não dá para olhar porque a arte não é a arte chapada é uma arte deixa eu remover aqui mas sendo uma arte chapada você vai filar aqui se não está perfeito você volta aqui e prensa só a bunda da caneca mais 20, 30 segundos só isso que aí quando você for remover fica perfeito vê como ficou show nota que a bota ficou perfeita ficou com falha então pessoal não tem segredo produtos de qualidade vão dar o produto final de qualidade não tem segredo agora não tem como você com a caneca de baixa qualidade com a tinta que você não sabe a procedência sem perfil de cores com papel de baixa qualidade conseguir produzir um excelente produto não tem essa mágica não é impossível bons produtos vão gerar um produto final de qualidade então basicamente a dica é essa use sempre bons produtos uma boa caneca um bom papel uma boa tinta uma boa prensa que você não tem dor de cabeça não tem segredo fica perfeito olha o brilho da caneca como fica show dá uma sacada a impressão fica perfeita as cores ficam perfeitas não tem não tem mágica é muito simples de ser feito beleza todos os produtos que você encontrou aqui no vídeo estão disponíveis no nosso site para venda fortuna.com.br barra loja clica lá que vai ter tudo na descrição do vídeo vou estar colocando também o contato dos nossos consultores qualquer dúvida manda nos comentários ou entre em contato através do whatsapp deles aí que vão estar à disposição para esclarecer todas as dúvidas pessoal forte abraço fiquem com Deus até a próxima